Oi, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui na casa da minha irmã, ela mora no Chile. Hoje, inclusive, é o aniversário dela, a gente veio visitá-la. E eu vou aproveitar pra fazer vários vídeos super legais aqui, nesse lugar tão maravilhoso e agradável, tá bom? Então, hoje, especialmente o vídeo, eu fiz pra vocês uma composição de uma mesa pra churrasco, tá bom? Então fica aí que tá super legal! Bom, então, olha, eu peguei essa louça dela que tem um ar, assim, um pouco mais rústico, um pouco, né, porque é de cerâmica, e nesses tons neutros. Coloquei um joguinho americano marrom, tá? Que eu achei que casou bem, também dá esse ar de uma coisa mais de campo, de coisa outdoor, nada muito chique, né? O que eu achei legal dessa composição que eu consegui fazer foram os copos e as taças. Aqui, no caso, eu utilizei todos os copos e taças que ela tinha. Mistura mesmo, porque fica super bacana, e é uma oportunidade de você usar essas peças que você tem guardado, que às vezes a gente ganha ou compra, traz de viagem, situações assim, ficam lá guardadas e acabam não sendo usadas. Mas olha como fica legal, você pode misturar mesmo, tá? Faz esse blend aí de taças e copos, fica super divertido, não é? E aqui eu utilizei essa peça que ela tem, que é bem bonita, que vai três, tem esses três vidros aqui, ó, que ele pode servir tanto pra você usar como porta-talher, como pra você fazer aqui uma composição de flores. Eu coloquei água e coloquei hortelã, são ramas de hortelã aqui, e essas florezinhas roxas, porque aqui tem um quintal bem amplo, então dá pra gente colher bastante coisa, tá? Então hoje eu montei assim. E esses talheres, ó, esses de, com esse ar assim de madeira, que imita madeira, na verdade de plástico essa parte, mas imitando madeira, eu acabei de adquirir aqui mesmo, tá? Mas é um jogo que vem em quatro, então aí eu misturei com esse outro jogo que ela já tinha. E eu adorei esses talheres assim, porque dá pra fazer essa composição legal. Não ficou muito legal? Mesmo, né? Ah, eu achei bem fofo, tá? Que bom que você assistiu, que bom que você veio aqui comigo. Volte sempre pra ver os vídeos, tá? Essa semana eu vou gravar bastante coisa diferente, tá legal? Deus te abençoe, beijo, beijo, beijo rosa!